Parecer 022 de 2013, referente ao veto, ao projeto 024 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto no limite da autoridade do Coelho Filho, que dispõe sobre a derrubada do veto em discussão. Parecer tem votação. Se ninguém se manifesta, considero o parecer a derrubada do veto do projeto 024 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Outro Límpico, aprovado de forma unânime.